Chate, estamos de volta, vamos para a nossa gameplay de Stray, e bora para mais uma gameplay, né? A gente parou aqui na nossa última gameplay, peraí que eu não estou escutando, eu mutei o jogo, perdão, eu mutei o jogo. Vou calar, então é porque o som do jogo é baixo quando eu falo. Bom, Chate, eu não faço a mínima ideia do que é para a gente fazer, então, espero que vocês tenham paciência comigo, por favor, tá? Olha essa extração de metrô. Eu tinha esquecido completamente que esse tipo de transporte existia. Você conseguiu ir para qualquer lugar na cidade, as pessoas costumavam pegar para eu trabalho, eu pegava, eu também pegava. Fato importante, na minha cidade não tem metrô. Então, já sabem, né, galera? Fato importante, na minha cidade não tem metrô. Eu lembro, eu estava fazendo isso por eles, mas agora eles se foram. Faz tanto tempo... Eles queriam ver o exterior, mas isso importa ainda? Bom... O que aconteceu com eles? O que aconteceu com todos? É, todos morreram. Nós estamos perto agora do centro da cidade. Lembrando que se você tem Amazon Prime, você pode... Dar um sub no canal, tá? De alguma maneira. E aí você pode... Você pode ajudar o canal de alguma maneira, beleza? E ajudando o canal, você me ajuda a crescer, você me ajuda o canal a crescer bastante, né? Então vamos nessa. Enfim, estamos perto do centro da cidade agora. Vamos procurar essa Clementine. Temos uma foto dela. Podemos mostrar para alguns dos companheiros por aqui. Talvez eles nos orientem na direção certa, né? Bom, vamos embora. Nova memória recuperada. Bom, dá para nós entrar dentro do metrô? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Entrar dentro do metrô. Mas, pô, não quero entrar no metrô agora, mano. E aí? Beleza, mano. Eu queria... Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Para ver o que tem dentro do metrô. É... Tipo, nada, né, mano? Tem alguma coisa aqui do outro lado também? Pô, deixa eu arrumar a cor desse jogo. Esse jogo tá muito ruim, mano. Peraí... Pontes... É... Jogo. A gente faz isso ao vivo, chat. Versão de cor. Versão de cor. Ó. Deixar isso. Agora ficou melhor. Agora ficou 10. Agora ficou 10. Bora. Eu tenho que comprar uma placa de captura nova para mim. Porque a minha placa de captura é extremamente ruim. Bom, eu acho que a nossa missão é para lá. Eu tenho certeza absoluta que a nossa missão é para lá. Eu posso pegar alguma coisa aqui? Não, não posso pegar nada aqui. Nossa, pelo amor de Deus, gato. Não morre nessa merda, mano. Pelo amor de Deus. Bom. Tem nada para cá, né? A gente veio daqui, provavelmente. Eu não me lembro bem, mas... Faz alguns dias que eu não jogo. Claro, o chat eu vou tentar focar bastante nas lives, tá? Porque a Twitch me dá dinheiro, então... Esse é o meu ganha-pão também, né? Então... Eu trabalho, mas... A Twitch também me dá dinheiro pra caramba. Não pra caramba, mas... A Twitch me dá dinheiro de alguma forma. O sistema de transporte está fechado devido à restrição da pandemia. Não entre em... Não entre. Qualquer violação das regras pode resultar em uma sentença pesada de prisão. Escutou, né, chat? Não viola as regras. Qualquer violação de regra pode causar em uma sentença de prisão, né? Vocês conseguem entender, né? Isso, né? Espero que vocês conseguem entender certo no bagulho aí, tio. Bora pro jogo, né? Eu deixava a câmera aqui mesmo? O webcam... Deixa eu deixar o webcam móvel. Deixar o webcam aqui em cima, né? Bom, se não tiver nada... Se tiver alguma coisa ali, eu tiro, tá? O jogo... Quando ele vai salvar, ele dá esses... Meio que bug, né? Não chega a ser um bug, mas... Acontece essa coisa, mano... Que eu não consigo entender o que é lembrar. Olha, tem uma lembrança ali. Tantos livros aqui. O legado desse teste... Turing é a ética da inteligência artificial. Eu conheço algum deles. Eu tinha uma biblioteca? Não sei. Eu não lembro que nada... Que não havia nada como o cheiro dos livros e das páginas. Era uma sensação... Era uma sensação quase conforto. Um livro era como passar tempo de alguém... Com alguém. Uma coisa sobre mim. Não gosto de ler, tá? E aí, companheiro. Beleza? Exibir item. Você não tem nada pra me ajudar, irmão. Porra, irmão. Sério isso, truta? Esse merda não tem nada pra conversar comigo, mano. Você é muito ruim, meu chapa. Pelo amor de Deus, hein? Só pra vocês que esse jogo me deixou intrigado, velho. Esse jogo me deixou meio que... Sabe? Nunca pensei que eu ia gostar de um jogo que tem gato, mano. Conhecer. Eu já falei cinco vezes, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Não pode ficar correndo por aí assim. É perigoso. Ei, essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de robô. Parece muito fofinho. Ah, é a garota que está na tela de procura-se, né? Parece que ela está sendo procurada, chat. A gente não sabe disso, tá? Deveria perguntar pra outras pessoas. Não posso tirar o olho do Yoshi por isso. Não sei de nada. Ah, beleza, mano. Beleza. Dá um... Cuida do Yoshi aí pra nós, então. Não se preocupe com o lixo. A Neko Corporation cuida de tudo. É, vocês cuidaram de tudo que criou um... Um tipo de um... Uma bactéria pra combinar os negócios e acabou fodendo com tudo, né? É, mano. Vocês é foda, né? Tá vendo? É, é chato. É foda, né, mano? Que que é isso? Procura-se, Clementar. Enclenqueira, Estramuro, Rebelde, Informical Care, Avistamento. Por que ela está sendo procurada, mano? Ela é rebelde, né? Estava escrito ali na... Tipo, na placa, né, mano? Que ela é rebelde. Tá, beleza. A gente está procurando uma rebelde. Você é o quê? Um policial, meu companheiro? Ah, pacificador 22... 10, 6. Declare sua identidade. Poupere ou teremos que lhe transferir para a cadeia de... Para a cadeia reiniciá-lo. Pô, vai cagar, mano. Companheiro. Eu deixei paz. Não sou uma pessoa que você... Não sou a pessoa que você está procurando. Eles estão procurando o comentário. Tenho certeza que ela está se escondendo na residência. Meu irmão, que residência? Por favor, irmão. Seja mais específico aí. Que residência, meu truto? Pô, peraí, peraí, peraí. Ah, é o mesmo, né? Ah, problema que a mãe está indo. Beleza. O que é isso? O que a gente tem por aqui? Ah, deixa eu não, mano. Abaixada de novo, porque... Tá bom, né? Acho que tá bom, né? Alô. Beleza, vamos lá. Dá uma machadinha, porque o jogo deu uma machadinha aqui pra nós, né? Acho que o jogo abaixou muito, mano. Eu estou tentando arrumar isso, chat. Então, desculpa aí, tá? Se vocês... Desculpa se vocês se irritarem, tá? Se vocês se irritarem, mano. Desculpa se vocês se irritarem, beleza? Eu estou tentando arrumar aqui pra nós. Acesso ao nível inferior está restrito devido à ameaça de vida orgânica. Afaste-se dessa área. Pô, tá bom, mano. Eu sou um gato, né? Não vou morrer. Ô, irmão! Ai, irmão, desculpa, abada. Desculpa. Eu não vi você passando aí. Desculpa aí, tá? Porra. Eu não vi você passando, irmão. E aí? Ô, irmão. Foi mal, mano. Eu não vi. Juro por... Depois você entrou na cidade. Juro por Deus que eu não vi você passando. Não foi... Não foi palhaçada. Não foi zoeira. Passarela. Irmãozinho, beleza? Na Necocorp, trabalhamos o dia todo para juntar descartes e enviá-lo lá pra baixo onde reciclam e o reaproveitam. O que é? Não, eu tô indo aí, viu? Quer passar? É a minha mãe, Sátio. É o endereço no garço? O primeiro símbolo é uma rua. Depois tem um andar e um número na porta. Bom, deve ser bem fácil de achar. Bom, mas o negócio no verso. E aí? Tranquilidade da quebrada, irmão? Tiro no bolso, tem miséria. Esse mercador picareta me vendeu uma bateria defeituosa outro dia. Agora ele só finge que não me ouve. Sempre que eu tento confrontá-lo. Se não fosse pelas sentinelas pra tu ano, ele ia virar ferro velho. Craca, cara. Que isso? E aí, meu chapa? Tá tranquilo, mano? Isso não tá funcionando mesmo? O cara tá mentindo pro outro ali, mano. E aí, quer que eu abra a porta aqui, mano? O que você quer que eu faça com ele? Realmente, eu não posso fazer nada, meu irmão. Me perdoe. E aí? É... Se você consegue... Segurança. A bota tá fechada, cai fora. Ah, quem é essa? Quem é você é a polícia? Está todo mundo procurando ela. Eu não vou tentar se é isso que você quer saber. Ah, eu não quero... Entrar em bote nenhuma, mano. Eu sou um gato. Se eu quiser, eu posso escalar essa porcaria e entrar, seu trouxa. E aí, o que eu vou fazer? Dá pra me escalar essa bosta? Não. O que a gente tem pra cá? Putz, eu tô molhando. Foi mal. Tô se molhando aqui, ó. Bom, dá pra entrar por aqui, mas a gente pode dar uma explorada por aqui, né? Tem um cara com uma vassoura aqui, né? Vamos em. O que você tá fazendo? Já você viu na cidade, no nível inferior? Eu tinha um amigo lá, o Fifi. Faz anos que não vejo ele. Nossa, irmão. Só isso que você sabe me falar, velho? Fifi. Porra, mano. Só isso que você sabe me falar? Não quer me dar nenhuma informação, não? Tipo, de como eu... Eu acho a vida que eu tô procurando. Você sabe que tá chovendo, né, irmão? Tá. Vê, senhor. Mesmo que esse cara me encha o saco, é o único cliente. Tente não afugentá-lo, por favor. Ah, tranquilo, mano. Ô. Tranquilo. Eu tinha um bar no lugar mais aconchegante das redondezas. Até eu tomar uma chave de fenda no joelho. E agora fechou. Caraca, que maldade, mano. Então, o nome dele? Estou giro. Estou giro que você sai desse bar, tá? Desculpa, piadas. Caralho, estamos numa cidade grande, hein? E aí, galera? Vocês podem me falar. Estou atrás de uma pessoa. Não está agradável agora. Não está tão agradável agora. Então, calma. Acho que nada de ruim poderia acontecer conosco. Então, vai acontecer algo de ruim com você. Ah, sim. Conheço ela. A gente via muito ela. Acho que ela vive por aqui. Ela estava sempre falando sobre ir embora da cidade. Não entendo esse lugar. Não entendo. Esse lugar é ótimo. Por que ele ir embora? Não sei, mano. Foi meio... Foi meio... Ah, psicológico, mano. Isso aí. E aí? Ah, subia. Subia. O que mais você quer, mano? Bom, descobrimos já que ela mora por aqui, chat. Então, temos alguma informação. E aí, meu irmão? Com quem você está brigando aí em cima, mortuta? Ei, idiota. Também estamos te vendo. E aí? Ei, aquelas fitas são nossas. Não sabe... Não sabe que não devem roubar? Que fita, meu irmão? Eu poderia te dar uma, mas vai ter que fazer alguma coisa para que... Tima, Miko e eu. Tá? As sentinelas instalaram três caminhões de segurança para nos vigiar. Não estamos nadinha... Não gostamos nadinha disso. Eu posso tirar elas do nosso cangote? Parece meio suspeito isso, meu senhor. Oi. A vida ficou um tédio desde que as sentinelas com o cara que manda na nossa residência. Depende, mano. Se vocês fizerem alguma coisa errada, eu podia colocar a minha câmera aqui no bagulho. Bom, vou ver se eu consigo me livrar dessas câmeras, mano, para ajudar vocês. Se eu achar também, né, mano? Se eu não achar, eu não vou conseguir tirar essas câmeras também, né? Vamos ser sinceros no bagulho aqui, irmão. Achei uma. Ah, não acredito que é só pisar em cima. Tá, e cadê a outra, então? Cadê a outra? Ah. Oxi. Ui, eu caí lá de cima, mano. Falta uma câmera aqui, ó. Nesse lado aqui, acho que esse lado é melhor. Oh, time by the sun. Oh, time by the sun. Oh, time by the sun. Tá? Dá para me arranhar as portas, né? Mas eu vi duas pessoas aqui na frente. Não. É aqui mesmo. E aí? Como assim você esqueceu suas fichas de personagem? Não, vocês estão falando. Fiquei a semana inteira me preparando para essa sessão. E aí, galera, tudo tranquilo? Desculpa, esqueci onde coloquei. Mas vamos jogar mesmo assim. Vou entrar nessa caverna. Vamos. Irmão, que caverna você vai entrar? Que caverna você tá vendo que eu não tô vendo, irmão? É... Tá bom, né, mano? Dá para a gente arranhar uma porta ou o resto, não. A porta dá para a gente arranhar essa. Que barulho foi esse? Eu lubrifiquei todos os meus rolamentos no mês passado. Acho que ele não vai ajudar a gente, não, chat. Bora nesse local, mano. Vamos lá para cima, mano. Acho que aqui deve ter alguma coisa, né? Eu não quero ligar música de nada. Dá para me fazer uma coisa nessa porta? Não. 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 Oxe. Bora. Caramba, mano. Onde eu estou? Será que na cagada eu achei ela? Não, não é possível, chat. Não. Mano, eu achei ela. Pensei que era um sentinela. Esquece. Quem é você? O que você quer? Espera. Então o batador finalmente decidiu enviar alguém? Você é o meu novo recruta. Não é muito gigante. Não é muito gigante. Não consigo passar pelos esgotos. Imagina que deve ser bem engenhoso. Estou procurando por um caminho para o exterior, desde que saí da aldeia formiga, mas as sentinelas estão sempre observando. A hora que você está aqui, me siga. Vamos, então. Me sigo. Estou trabalhando em um plano para usar o metrô. O velho metrô já faz um tempo. Até tem a chave para ligar. Tudo o que precisamos é de uma bateria atômica para funercer a energia. Sei que a Neko pode ter uma guardada dentro de sua fábrica. Tem um contato que pode nos ajudar a encontrar lá. Não sei o nome dele. Ele é um robô. Usa uma jaqueta Bomber e uma corrente de ouro. Leva essa mensagem para ele. Alguém pequeno, ágil como você, não deve ter problemas para conseguir esguerar e entrar na fábrica. É. Faz uma coisa. Não eslite em pedir ajuda por aí. Essa cidade está repleta de informações. Mas fique longe dos sentinelas. Por que? Eles podem me matar, mano? É isso que você está falando? Por que você está me botando medo sobre os sentinelas? E aí, minha filha. Por que você está de sacanagem comigo, né? Eu não entendi por ali, mas... O que tem por aqui? O que é isso? Que estranho. Lugar para dormir isso aqui? Ah, se eu quisesse dormir... Eu ganhei um troféu, se eu deitar aqui? Não ganho, chat, mas... A gente dormiu, né? A gente deu uma dormidinha. Vamos descer? Vamos descer? A gente descer por aqui agora. O que é isso? Eu posso pegar isso? Ah não, é só para mim subir em cima do banco. Tá bem. Ah não, não quero brincar com essa caixa no... Tomar, não. Caraca, irmão. E aí? Muito bem, nós fiz aqui que fosse conseguir. Aqui é só a recompensa, você mereceu. Pita cassete. Loud music, volume 1. Para que eu vou querer isso, né? Tá bom, né? Aprecio essa música, você vai adorar. Não dou não, mano. E aí, Mico, beleza? Tá bom, mano. Continua dançando aí, meu parceiro. Essa dança horrorosa soa, né? Não está tão agradável agora. Tô calmo, né? Ah, um cara com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro? Não sei do que você está falando. Pode conferir na loja de roupa, talvez. Ah, que música é essa? Bom, mano. Esse cara é meio retornado, né, mano? Preciso de uma loja de roupa. Onde tem uma loja de roupa por aqui? Aqui é a loja de roupa? E aí, beleza, galera? Acho que é você que eu estou procurando, né? E aí? Tentei baixar um iBolt para ficar melhorando esse jogo, mas... Acabei com um malware. Não sei por ter visto porque tudo parece estranho agora. Ah, um cara aqui... Acho que eu vi esse cara... Acho que vi um cara mais cedo a ser. Ele está perto da boate, eu acho. Onde que era a boate mesmo, chat? Lá para trás, né? O abote ali aqui para trás, né, mano? Onde que era a boate mesmo? Onde que era a boate mesmo? Aqui. Tem um segurança na porta, é verdade. Falar com segurança. Um suborno... Eu não aceito o suborno, valorize o meu trabalho. O que é isso, afinal? Um suborno? Ah, mano. Eu só estou te fazendo uma pergunta, caralho. Puta, maluco chato, hein, meu? Porra, maluco chato, mano. Porra, maluco chato do caralho, mano. Bom, eu consigo... Eu consigo, não consigo mostrar para ele. Tem uma loja de roupa, cara. Tem um robozinho lá atrás, foi o que eu poderia... Ah, eu sei do que você está falando. Ele trabalhava na Nel Corp. Para de caráter duvidoso. Quer saber a minha opinião? Mas não sei onde ele está. Ah, eu estou amando teu. Bom, agora como que eu vou achar esse cara? Eu não sei, irmão. Tranquilo. Você não pode brincar aqui. Fala, porque eu não tenho lugar para uma bolinha de pedras como você. Essas aí, vocês foram... Eu posso esperar alguns... Tá bom, vai. Tá, ele está perto da boate, ele acha. É você, irmão? Ah, é você mesmo. E aí? Ô, Ropado, o que você quer? Onde você conseguiu isso? Você está com o Zestra? Deu contato? Deixa eu te contar sobre a bateria... Ah, como é que é? Deu, lá vem história, meu irmão. A bateria está aliada... Está aliada... Está alimentando a fábrica da Nel... Da Nel Corp. Bem ali. Mas toda... Mas toda essa área está restrita com segurança pesada. Eles conferem todas as pessoas que entram e mandam embora. Tá. Você quer que eu faça, irmão? Tenha uma ideia. Me traga o colete operário... E o capacete operário. Enquanto eu fico aqui para ver quando... É uma boa hora para entrar. Então... Como eu vou conseguir isso, eu não sei, mano. Mas a gente vai dar um jeito aqui no bagulho, né? Tá. Dá para eu entrar aqui? Bom, não sei onde eu estou indo, né? Mas... Ó. Ah... Ah... Eu achei que eu ia ir a algum lugar aqui, mano. Mas... Porra... Não deu em nada, mano. Ah... Não deu em nada, chat. Me perdoa, mano. Teve uma loja de roupa. Ah... Ah... Pensei nessa manhã, se eu substituir meu braço para outro robótico e depois do outro dia seguinte, meu outro braço também. E depois do meu corpo e assim. E de antes eu substituir todas as peças e atualizarei o meu software. Seria um robô... Com quem você está falando agora? Hum... Ah... Desculpa. Mano, você é um lixo, irmão. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu continuar minha busca por aqui. E aí? Beleza, meu irmão? Hum... Você é aqui, mano? Hum... Poxa... Não, não, não. Não, você não vai roubar isso. Não vai fazer, meu irmão? Eu vou botar para você ouvir, se tiver um jeito. Como que eu roubo esse colete, chat? Essa é a minha pergunta. Hum... Você saiu uma coisa aqui atrás? Ah... Ah... Inserir... Agora eu quero um capacete, mano. Onde eu... Acho um capacete. Tem capacete aqui também, só que eu não vi. O cara está comprando, mano. E aí? Quero uma... Quero um capacete. Pode arranjar pra mim um capacete, por favor? Onde eu acho um capacete? Onde eu acho um capacete, chat? Ó Vou pôr por mão aqui que eu tenho pelo menos uma blusa Não Deixa eu só terminar minha busca Que eu já consigo esse capacete, irmão Onde que eu vou achar um capacete de operário? Andei em loja de roupa, não tem loja de chapéu por aqui? Esse local é muito grande, cara Ah É um pacificador Mas não dá pra eu ir passar pra lá, então Nem pra lá Agora vocês têm, por favor Um capacete aí de operário Precisava muito, mano, de um capacete de operário E aí? Não tem nada, infelizmente Mas você não tem um capacete de operário por mim, você tem? Você não tem um capacete de operário, mano? Você não tem um capacete de operário, você não pode fazer nada por mim Não pode fazer nada por mim Achei Conheço Não importa na loja enquanto estamos respondendo Estamos repondo o estoque Eu tô vendo os dois Ah, mano, relaxa Oxe Me leva Me leva Não vai me levar Achei Vamos averem O que vem? Vem Tchau, tchau. Ahn Acho que eu sei de quem ele tá falando O cara lá tá procurando ser, mano E aí, irmão Ok, tá aqui Só que esse cara que tá procurando Oxe, cadê o cara que eu tô procurando? Caralho, mano Tá Não tá aqui O cara tá num bar, lhe disse Ah, seu chifrudo, filho de uma polícia Cadê esse cara, seu... Meu parceiro Onde esse cara tá? Porque tá num bar Que bar, irmão? Que bar? Que é um bar? Não Não, nem ali também é um bar Ah, tá, mano Acho que é você, né? Ah, conhecer quem que é você? Ahn 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 Tá bom Hum, tá E aí Puta, eu tenho que exibir algum item também pra esse cara, mano E aí E aí Ah, você tá aí Cadê o cara aqui? Ah, o cara tá aqui, mano Ah, nenhuma na cabeça dele Eu vou botar trabalho, irmão Isso Te achei, seu trouxa Te achei Seu amigo vem vindo E aí Consegui, chat Consegui Consegui Consegui, chat Consegui Consegui Vai, pega logo Vai, pega logo Agora eu posso Vazar daqui? Olha que eu saio daqui Ah, desculpa Derrubei o carinha ali Acho que eu consigo vir por aqui Não consigo Enquanto o cara aqui E aí Excelência Capacitiva do senhor Segui Agora pode me dar uma Pode dar uma viradinha Ah, sou um gato Tá de sacanagem Tá de sacanagem comigo Meção perfeita Um pouco apertado Na cintura Mas serve É, sua calça Tá rasgada, mano Ok, pula nessa caixa Que eu vou me esgueirar Até o ponto de verificação Ok Cara, esse jogo Tá muito sensacional Tá pra vocês Tá bom demais Esse jogo Até que a imagina Tá boazinha Opa, opa Bora, bora, bora Bora, chat Eu consegui fazer o que a gente quer Eu não vou sair da caixa Até ele me avisar Será que eu vou sair da caixa Eu vou falhar a missão Bom Bom, não tá aparecendo, né Eu tenho que ir pra lá Ai Consegui passar, chat Beleza Beleza Ótimo Ótimo Caraca Caraca, velho Eles me viram Não era pra eles ter me visto, né Caraca, velho Não é pra eles ter me visto, né Onde que eu tenho que ir? Vai, isso Ah, eu acho que estou abrindo ali Ai, cara Vai Vai Ufa Ah, ele vai passar por aqui então, né? Beleza Mano, mais difícil Tá, mano Os cara quase me viu, velho Mano, como que eu vou? Ah, tá Entendeu Ah, tá Cheguei Ah 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 E aí Bom, eu vou tentar algo que eu não sei se vai funcionar, mano Nossa, mano, se funcionar é muita calhada Cadê? Se funcionar, o pai é um gênio Malu, o pai é um gênio Ai, fodeu Chat do céu, fodeu Conseguimos Rápido, vamos sair daqui antes que as sentinárias apareçam Vamos, Jotter Vamos Vamos pra lá Mano, que jogo sensacional, velho Ah tá Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.